História do ar, que soa esse óleo, um rio, um olhar A gente já sente chegando no Natal É tempo de amor, todo mundo é igual Os velhos amigos irão se alcançar Os ex-comerços irão se formar E teve uma criança, um olhar do céu Fazer um pedido do velho Noel Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de comer essa lua de vida Eu tenho certeza que a gente podia Fazer um pedido do dia Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de comer essa lua de vida Eu tenho certeza que a gente podia Se a gente é capaz de comer essa lua de vida Eu tenho certeza que a gente pode comer essa lua de vida Eu tenho certeza que a gente pode comer essa lua de vida